Mafalda de Castro marcou presença esta terça-feira no programa 2 às 10 para debater alguns temas que estão na ordem do dia, como por exemplo a obsessão pelo corpo perfeito ou as críticas constantes a que as mulheres estão sujeitas. Questionada sobre como lida com os comentários menos positivos sobre o seu corpo, Mafalda de Castro atira, eu quero lá saber, eu quero mesmo lá saber. Perante as dúvidas que a sua resposta causou a Cláudio Ramos, a apresentadora explicou o que quer exatamente dizer com esta expressão. Eu quero ser a melhor versão de mim própria. Não estou a dizer que não tenho celulite, tenho celulite, podem filmar à vontade, também estou cheia de estrias. Eu preocupo-me com o corpo, mas aceitei o meu corpo, defendo, dando conta de que esta foi uma mudança de mentalidade que a fortaleceu ao longo dos últimos anos. Cláudio Ramos